Tá aí um filme que tem tanta coisa pra falar, viu? Esse filme Revised, que é o Challengers, esse novo filme da Zendaya, que é dirigido pelo Lucas Guadalino, é o mesmo cara que fez o Call Me By Your Name, com o Timothy Chamalet. Esse filme é um filme de exageros, tá? O filme é um exagero de cinematografia no jogo de tênis, esse filme é um exagero no suor, no comportamento corporal, na sedução, no flerte, em tudo. Na trilha sonora, que é bastante agressiva, mas esse exagero não significa que é ruim. Esse exagero é muito bom. O que mais poderia trazer em conflito, em termos de emoções, tensão, nos olhares, no arrepio, na mentalidade do que se não fosse num jogo de tênis? Só o tênis poderia proporcionar isso. E por que que acontece isso nesse filme? Por causa da história de amor. É uma história de amor de três pessoas e três jovens, o tesão tá muito aflorado, a sedução tá muito aflorada. E esse filme consegue, a cinematografia dele, a fotografia dele, consegue usufruir o máximo de comportamento corporal. Como se mostra o corpo desses três jovens? De Zendaya, do Josh O'Connor e do Michael Feist. Inclusive, quando eles estão jogando tênis, eles tiram a camisa o tempo todo, é pra sempre mostrar o físico deles. A Zendaya de shortinhos, de cabisola e de calcinha, isso tia o tempo todo. É muito exagerado. Até a nudez desse filme é exagerada. O suor, quando eles estão jogando tênis, é exagerado. Tudo é exagerado. Até a cinematografia, quando a bolinha, a câmera tá na bolinha, de tênis é exagerado. Mas eu acho que, eu vi algumas pessoas questionando na internet, como é que colocou a câmera na bolinha? Não colocou. É impossível colocar. Eu acho que a bolinha é CGI no filme. Eu acho que até por momentos eu vi ali a Zendaya fazendo o movimento da batida do tênis, eu vi que era CGI. Ela até que fez um treinamento aí, acho que de três meses, até um pouquinho mais, pra pegar o movimento, pra mostrar que ela era uma tenista promissora, como mostra no filme. Então, pra isso, eu precisaria mostrar que ela soubesse jogar tênis, né? Só que as batidas eram muito poderosas, então eu acho que a bolinha era CGI ali. Inclusive, na edição de som, que fez o exagero das batidas, né? Esse filme conta a história aí da Zendaya, que era uma promissora no jogo de tênis. E, inclusive, dois rapazes também, que é o Michael Feist e o Joshua Conner, que é interpretado pelo Wart, e o outro é o Patrick. Esse Patrick, cara, que cara filho da mãe, velho. Ele é tão exagerado na questão do flerte, de ser um bem, buscar coisas bem sacanagens, as sacanas dele dentro do jogo e fora do jogo, que me dava raiva desse personagem. Mas, são três aspectos e características desses personagens que são muito boas. Acho que o envolvimento dos três é muito bem trabalhado, é muito bem dirigido, é muito bem atuado. Inclusive, que quando não tem o ápice do jogo do tênis, não tem o ápice da emoção, ou simplesmente o filme tá numa transição de diálogos, a trilha sonora não deixa baixar a efervescente e tensão e tesão do filme. Então, você vê que é aquela trilha sonora que tá sempre até mais alta do que o próprio diálogo. Então, por muitos momentos, você acha que o diálogo tá sendo um pouco mais manso, você tá vendo aquela trilha sonora pesada o tempo todo, mas isso se torna um filme bastante dinâmico, tá? A Zendeia pode não ser a melhor MJ, tá? Mas, como atriz, ela é excelente. Que interpretação fantástica. O tempo todo que a Zendeia está em tela, junto com esses rapazes, você sente o calor da emoção, você sente o calor do tesão, da sedução. Que coisa, assim, espetacular de interpretação da Zendeia, tá? Dos outros dois rapazes também, cada um tem as suas características mais definidas. O filme não é simplesmente uma história de tênis, é claro que tem alguns aspectos que são mais exagerados para o tênis. Então, eu fiquei até pensando, pô, será que a coisa ficou um pouco exagerada por questão do tênis, pra quem conhece o tênis? Mas eu consegui entender o propósito daquilo. Porque o propósito não é o tênis em si. O propósito é a emoção do calor do amor, dos envolvimentos desses jovens. E com isso, o tênis seria a única coisa capaz de transmitir aquela emoção pra dentro da quadra. Por isso que a coisa ficou bastante exagerada, porque eu acho que aquela química entre esses jovens era exagerada. Os momentos de flashback, pra contar uma história ali do passado, pra realmente fazer a construção desses personagens, saber o que aconteceu entre eles, talvez possa ser um pouco cansativo desse vai e volta, esse vai e volta. Mas eu acho que a cada momento que isso faz é pra explicar um momento de importância de cada personagem. Então, quando tem um flashback é pra explicar o porquê da emoção daquele personagem. Então, esses sobe e desce... Na verdade, não tem sobe e desce. Acho que a emoção, aquele calor da emoção, tá o tempo todo muito exagerado e muito alto nesse filme. Então, eu acho que pra mim, esse filme Challengers, que é rivais, eu também vou dar uma nota exagerada. Porque esse filme é exagerado ao seu extremo em tudo que ele tem de proposta. Então, eu vou dar uma nota 9.1. Pronto. Uma nota exagerada pra um filme que gosta de ser exagerado, porque esse filme é exagerado. Exagerado de bom, tá? Eu acho que sim, esse filme tá entre os melhores filmes de 2024. Eu acho que tem muito o que falar, tem muito o que explorar esse filme. E eu acho que tem muita gente que vai conversar sobre a emoção que esse filme traz. Emoção, eu quero dizer, aquele momento emotivo de cada jogador dentro de quadra. Porque, cara, um olhar diferente muda a batida. Uma respiração muda o seu comportamento na quadra. Então, o tênis realmente seria a única coisa capaz de transmitir esses sentimentos tão tóxicos, agressivos, exagerados, que o relacionamento desses três trouxe em tela. Beleza, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aí o que você achou desse filme Rivais. E dá o like, é nóis e um abraço. Tchau.